Às vezes só queria chamar sua atenção Falar de mim um pouco, abrir meu coração Daquilo que ninguém não sabe e também não vê Tá escondido bem dentro do meu ser Às vezes sinto medo da escuridão Às vezes sinto medo da escuridão Que assola o mundo deixando as pessoas sem compaixão Eu olho para si e me digo Deus tá aí Preciso da sua força para prosseguir O mundo está faminto e quer me engolir A minha esperança está em Deus Pois somente Ele pode fazer O milagre que eu preciso A resposta que eu busco A minha esperança está em Deus Pois somente Ele pode fazer O milagre que eu preciso A resposta que eu busco está em Deus A resposta que eu busco A resposta que eu busco O milagre que eu preciso está em Deus O milagre que eu preciso está em Deus A resposta que eu busco Allah Amém.